O Ministério da Agricultura no Pesca distribui fine ferrocropa tonelada sanuluba agricultor município Ermera. Distribuição nehalau lihusi serviço agricultura município Ermera. Chefe Departamento Horticultura município Ermera, Apolinário Berejateten, fine ferrocropane soça o fundo Covid-19 no distribui ba agricultor e reposto administrativo leteforo, atzabe gleno no posto administrativo ermera. O Ministério da Agricultura no Pesca distribui ba populacean posto atzabe no letfoho. O Ministério da Agricultura no Pesca distribui ba agricultor. O Ministério da Agricultura no Pesca distribui ba agricultor. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A Administrativo Hatulia Norai Laku sidak bela distribui tambah Udambeng Menus Husier Mera, Zona Montero, RTTL.